Então assim, sobre privacidade, tá? Então nós estamos falando muito de tecnologia, de inteligência artificial, cara, eu não preciso nem falar como o Clayton é apaixonado, tem um love ali pela Apple, igual ele falou, eu sou apaixonado muitas décadas com tecnologia, sei de seus problemas, mas sei que a tecnologia também aproximou muita coisa, né? Ela deu voz, é o que nós estávamos falando aqui agora mesmo, ela deu voz às pessoas, tem vários problemas a tecnologia, vários problemas, a inteligência artificial na sua automação, existem vários problemas em relação à privacidade, eu mesmo acabei de finalizar um projeto pra Black Friday, pra um cliente grande, e eu sei como funciona isso, tá? Como você tem que se adaptar, o Clayton citou de WhatsApp, cara, isso é, tem várias, né, o Clayton falando de tecnologia que você impacta em relação a esse contato com o cliente, mas na opinião de vocês, as empresas estão, como elas estão utilizando os dados hoje? Eu sei que se você hoje for lá no Google e digitar, por exemplo, documento, dois pontos, vai aparecer um monte de carteira de motorista, de pessoas, né, que são preentes lá, que as pessoas foram em lojas pra fazer cadastro, e simplesmente esses cadastros viraram públicos, no Google tem isso, então, qual que é o cuidado que as empresas estão tendo com a privacidade dos dados? Vocês acham que as empresas estão preocupadas com isso hoje? De verdade, tá, pessoal? Eu tô falando de verdade, tipo, será que as empresas estão preocupadas? Será que elas, qual banco de dados que estão utilizando? É certificado ou não é certificado? Pra onde elas estão enviando esses dados? É isso que eu tô falando, tipo, citei ali bem o básico, né, mas... Isso é complicado, porque é o seguinte, tem até uma pessoa que trabalha comigo aqui, que ela é do jurídico, e ela trabalha num grande escritório aqui de advocacia em Uberlândia, e ela compartilhou um negócio comigo que tava acontecendo, uma grande rede de farmácia, que tava usando os dados de compras dos clientes, pra, cara, isso aqui é, talvez, vai ter até um corte disso, porque é bem polêmico mesmo. Não, não, não fala o nome da farmácia. Não vou falar o nome da empresa, não. Porque certamente ela vai dar strike no vídeo. Tava usando, por exemplo, os dados de compra das pessoas da farmácia, aí vou trazer um contexto mais específico aqui ainda, que é mais complexo ainda, por exemplo, tá entrevistando uma mulher, e se essa mulher tiver comprado ali anticoncepcional nos últimos dias, ele não contrata. Você pira? Ele não contrata? É. Mas se não tiver comprado ou se tiver comprado? Se tiver comprado. Se a pessoa tiver comprado... Se a mulher tiver comprado anticoncepcional nos últimos dias, por exemplo, ele não contrata, porque tem uma grande pretensão dela estar grave. Saca? Então, isso é bizarro, por quê? Porque a grande questão é... Não, mas eu não entendi também. Eu também não entendi. Eu não entendi. Se ela tiver comprado, ela tá servindo. Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. Pensa o seguinte, eu sou uma empresa. Eu contrato várias pessoas. Pensa que eu sou uma empresa de RH. Ah, você quis dizer fila do segundo dia? Não. Pensa o seguinte, olha só. Quando você vai na farmácia, você vai na farmácia, o que você faz na farmácia? A grande maioria das redes, você deixa seu CPF lá. A maioria das pessoas vai lá e deixa seu CPF. Quando você deixa seu CPF, o que ela faz? Ela registra quais foram as compras que você fez. O que essa empresa, essa rede farmácia estava fazendo? Vendendo e compartilhando esses dados para outras empresas. E a outra empresa do lado de lá, quando recebia esses dados, pegava isso e usava da maneira como bem entendia. Uma das maneiras de uso era isso. Que é o caso que tá sendo, inclusive, nesse momento julgado. Que é utilizar dados de pessoas que estavam no processo seletivo para saber se essa pessoa de alguma maneira ali comprou teste de gravidez. Desculpa, velho. Pô, eu não tava entendendo, Cleito. Ah, agora eu entendi. Eu falei assim, vou esperar ela. Eu não sei a propriedade, vou falar tudo bem. Aí se essa pessoa tivesse comprado teste de gravidez, ela não contrataria, porque tem uma grande possibilidade dessa pessoa estar grata, dessa mulher estar grata. Então assim, é um caso que tá, nesse momento, sendo julgado pelo escritório aqui da nossa cidade. Então assim, parece ser um negócio simples, mas ao mesmo tempo é extremamente complexo, porque toda vez que você vai no supermercado, você deixa seu dado lá. Quando eu falo você, eu tô falando de maneira genérica, né? Por exemplo, o Ed, eu tenho certeza que ele não deixa o CPF dele lá no caixa de supermercado, nem na farmácia, nem em lugar nenhum. Porque ele sabe o quanto que isso pode ser utilizado de má fé. Então, infelizmente, esse tipo de situação que eu compartilhei com vocês aqui são coisas que acontecem. E quem tá visualizando, né, Cleiton? Porque, por exemplo, quando você deixa o seu CPF lá, qualquer pessoa, o caixa mesmo da farmácia que começou a trabalhar lá, se ele for amigo, por exemplo, de um amigo seu, ele pode ir lá e falar assim, não, deixa eu ver o que o Eder comprou. E coloca lá o CPF dele, vai saber a vida dele inteira. Vai saber. E até pra atrelar, né? A outros produtos, a outros serviços e a outros, outros um monte de coisas, né? A LGPD é muito, eu, no Brasil, é muito jovem. Ela é muito, muito falha. Não sei se vocês tiveram acesso, mas quando eu estava numa determinada operação, dentro de uma startup, a gente criou um módulo inteiro de microlearning pra começar a capacitar os nossos próprios clientes sobre produção de dados. Sobre legislação, fazendo um processo inteiro de projeto, né? gamificado, pra poder falar sobre eles, entender com eles, e a impressão era fazer um avanço disso, tornar isso até um custo depois pra até ser um atrativo pros clientes contratarem a operação, porque elas já tinham uma crescita de jornadas ali, né? Mas toda vez que eu lia, que eu conversava com profissionais de privacidade de dados, a gente ficava muito preocupado, porque eu estava vendo o tempo todo a performance de cliente, né? Performance de usuário, né? Esse aqui performa, esse aqui não performa, esse aqui performa, aí será que se esse cara, esses dados vazarem de alguma forma, e eu precisar aí contratar alguém e chegar a um dado desse usuário, e eu ver que ele não performa, eu já não contrato, eu vou vender isso pra... Vocês entendem que isso começa a gerar um monte de ideias mirabolantes pra gerar dinheiro, né? Tipo, então eu vou vender esse banco de performance pra em algum lugar aí, vendo o que dá, né? Então, quando esse negócio passou pra minha cabeça, eu falei, eu preciso fazer algo já pra deixar os puxões de orelha em todos os âmbitos, né? Pra que ninguém comece a ir aonde talvez não deva e tomar cuidado com dados. E essa questão de privacidade, a gente viu como, por exemplo, o WhatsApp é falho. Você vai no WhatsApp web e consegue mudar uma conversa ali na hora da pessoa sem fazer grande esforço. Eu vi um advogado fazendo isso na frente do juiz, eu falei, meu Deus do céu, como a gente não consegue nem nada, a gente não consegue, a gente pode manipular um dado porque um outro canal não tem a proteção que o app tem, por exemplo. Mas a web é por causa de print, né, Cleito? Só pra deixar claro aqui, porque, por exemplo, o que que faz na web? Na web, quando você executa o código por trás, só localmente, tá? Só localmente. Só localmente. Só localmente. Você consegue depois fazer um print, mas o WhatsApp, ele tem inúmeras falhas, mas que o WhatsApp tem de segurança de ponta a ponta, isso é fato. Ele nem consegue. Mas agora pense comigo quando você não tem uma argumentação jurídica, técnica especializada e o pessoal já cata de cara aquilo que você tá entregando. Ou seja, ele pode ter, mas até você conseguir provar de A a B, um processo pode ter sido fechado. Isso já aconteceu, inclusive tem processos semelhantes por isso. Mas o WhatsApp é... Vocês lembram da época que foi o boom de clonagem de WhatsApp? Não tô falando de a pessoa comprar outro número e fingir ser você. Eu estou falando quando a pessoa clona o seu número. Ela, de alguma forma, ela consegue, pela companhia telefônica, seus dados, ela consegue, de alguma forma, burlar aquilo e se passar por você, pedir uma portabilidade de chip. Então, tudo isso é vazamento de dados. Então, se a gente não tá podendo confiar nem na própria, sei lá, na TIM, na Vivo, na Claro, né? Quem dirá uma loja que pediu seu CPF, pediu seu, sei lá, seu telefone, etc, né? Tá, e farmácia, eu acho que a drogaria tem um viés ainda maior ainda, porque você tá falando de saúde. Então, por exemplo, pode existir uma discriminação ali. Se a pessoa tem alguma doença, por exemplo, já uma doença que, vamos citar aí, qualquer outra doença, a pessoa pode simplesmente comprar os dados e falar, essas pessoas aqui eu não vou contratar ou, né, pode ter alguma... Mas só continuar nesse negócio da farmácia, eu não dou meu CPF e toda vez que eu chego lá, a pessoa fala, me dá seu CPF que você vai ganhar um desconto. Gente, pelo co-defesa do consumidor, você não é obrigado. Se eles atrelarem, configurarem a sua compra mediante a entrega do seu dado, cara, você pode chamar até a polícia, se você quiser. Eles são obrigados a te dar o desconto. Então, não vem com essa de, ah, lá eles até conhecem aqui perto de casa, já até me conhecem, eles nem pedem mais. Eu falo assim, qual que é o maior desconto? Eu quero isso e pronto, porque, cara... Vocês já assistiram Bem Mendes? Alguém conhece Bem Mendes? Sim, do BH, de BH, né? Sim. Ele é o terror de qualquer SAS, porque o problema não é resolvido e aí o cliente vai direto com ele, né, que é direito do consumidor, defesa do consumidor. Então, ele meio que é o terror, assim, das pessoas. E ele fala muito disso, é bacana a gente assistir pra gente saber os nossos direitos também. Isso aí que você falou do desconto, eu não sabia. Por exemplo, eu sempre dei pra CPF. Não dá mais, ué. Não dá. Não condiciona a sua venda mediante a sua data. Isso é impossível, gente. Tipo, é igual, por exemplo, quando o pessoal da caixa começou a fazer venda das casas, minha casa, minha vida, né? O pessoal reclamava muito isso. Deu até ordem jurídica, né? Porque o pessoal falou, ah, você vai comprar a casa, mas eu vou só liberar se você contratar tais serviços. Cara, não pode venda casada. Então, é... E isso cai mais uma vez, como é frágil o conhecimento, né? Que eu falo, disponibilizar o conhecimento pras pessoas. Como é frágil isso? Como as pessoas estão a todo momento colocando CPF em qualquer lugar, colocando... Tirando cópia do seu documento. Endereço. Endereço, colocando cópia. Os currículos, né? Eu brinco muito assim no meio do currículo, né? Você não... Qualquer assuntozinho que puxa com você, você desce seu currículo inteiro de graça ali, né? Em qualquer conversa. Então, você tem que tomar um cuidado. Fala, cuidado com a síndrome do currículo. Aí o pessoal fala, não, do nada, você já está me passando seu mundo de WhatsApp e daqui a pouco você passa a sua conta bancária, a sua senha, você faz o dedinho da sua biometria e me dá de presente. Mas nem precisa mais, né? Porque hoje, por exemplo, com os aplicativos que tem, você já consegue pegar o reconhecimento facial, que são a análise mesmo, né? Tipo, o OpenCV da vida, o reconhecimento facial da pessoa, a digital da pessoa, alguns aplicativos que você já consegue. Aí nós vamos perguntar, né? Pra onde vamos, né? Como que vai ser nossa privacidade daqui a alguns anos? Será que eles vão poder usar os nossos dados? Isso é fake, né? Isso é uma pergunta legal. Ô, Heller, por exemplo, tem um clube aqui que a entrada é por reconhecimento facial. Não faça. Eu entrei numa academia ali na Getúlio Vargas, aí entrei assim, gente, eu sou o melhor aluno da academia. Eu vou uma vez ao mês e o cara fala, você é o meu melhor aluno, só vem pra eu pagar. Por isso que eu parei, eu não tenho conserto pra academia, a academia não nasceu pra mim. Prefiro dar uma volta aqui na praça. Mas eu cheguei lá pra fazer o cadastro, agora vamos ali pra fazer o reconhecimento facial ali na Getúlio Vargas. E biometria, eu falei, não vou. Ela, não, mas como é que você vai entrar? Eu falei, abre o portinho. Edith Filho, eu falei pra ela, eu falei, você não pode fazer isso e tal, mas todo mundo pode, eu falei, mas eu não vou, você quer a minha mensalidade? Agora o que mais me preocupa é essa da farmácia. Da farmácia, gente, não dê CPF em farmácia. A farmácia, gente, não dê CPF em farmácia? E aí, nós vamos lá.